E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar na Red Friday, a Black Friday das americanas. Tanto em algumas lojas físicas que eu visitei, e inclusive tem Blockbuster lá e eu vou mostrar pra vocês, quanto no site onde tem a maior oferta de produtos. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante, a cestinha é vermelha e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Essa foi a primeira loja física das americanas que eu fui, pois eu tinha visitado antes e tinha bastante oferta de filmes. Mas, como vocês podem ver, as coisas mudaram. Olha só como ficou o espaço, pessoal. Ele foi reduzido e muito a parte dos filmes e dos CDs também. As gavetas eu sempre verifico pra ver se o pessoal não deixou nada ali por baixo. A oferta de Blu-rays não era muita e tinha muitos filmes repetidos. Os boxes também, tinha só Star Wars, Game of Thrones e os da Marvel. Alguns DVDs com a etiqueta Leve 3 Pag 2 ainda estavam na promoção. Tinha também filmes por R$35,00. Esses preços estavam nos 50% de desconto das etiquetas. Os boxes também entravam nessa promoção de 50%. Visitando a próxima loja em Canoas, eu pude ver que a acessão diminuiu muito. Praticamente não tinha quase nada em Blu-ray. A maioria era filmes em DVDs e estavam muito amontoados. As gavetas já estavam abertas. E finalizando, essa aqui em Novo Hamburgo, pessoal. É uma da região metropolitana de Porto Alegre. Fui direto na sessão de DVDs de filmes, que um usuário disse que tinha filmes da Blockbuster lá. Então, claro, eu fui conferir pra ver se estava à venda. A parte do box deles estava reduzida a quase nada. E alguns livros espalhados. E a gaveta era o meu foco. Muita coisa da Blockbuster estava ali dentro. Alguns não tinham a capa, tinham a tradicional identificação da Blockbuster. E outros tinham a capa por fora. Mas, que eu me lembre, esses filmes eram vendidos por R$0,99. Ou R$3. E eu achei até interessante em levar alguns, caso eles tivessem à venda. Então, eu cheguei a pegar um desses aqui. E levei pra funcionária pra perguntar o preço. Enfim. E ela perguntou pra mim, ó, onde é que você encontrou isso daí? Aí eu falei, bem, estava ali na sessão dos DVDs. E ela perguntou, mas onde? Nas gavetas? Aí eu digo, sim, estava nas gavetas. Eu louco de vergonha, né? E ela disse, olha, isso daí são sobras das American Express, que fecharam lá em Porto Alegre e vieram todas pra cá. Mas não tem nenhum inventário, não tem nada disso. Então, pelo que eu pude constatar, esses DVDs estão lá porque não tem onde colocar. E eles não podem vender, acredito eu. Sei lá, talvez falte interesse deles colocar isso à venda. Porque os filmes são usados, não tem capa. Pode ser que alguém venha reclamar no futuro. Enfim, eu não sei qual é a real. Mas esses filmes estão lá no estoque, mas não podem ser vendidos nem locados mais. Mas tem bastante coisa, como vocês podem ver, aqui nessas gavetas mágicas da Blockbuster. Mas a minha Head Friday se resumiu mesmo no site das Americanas. Que o site, com certeza, teria muito mais ofertas, tanto em DVDs quanto em Blu-rays, do que qualquer outra loja física aqui de Porto Alegre. Visto que aqui em Porto Alegre, grande parte das lojas já não tem mais o setor de DVDs, de filmes. Então eu consegui achar uma lista bem legal de filmes por R$4,00. No caso, Blu-rays por R$4,00. Box por R$9,90. E acabei trazendo alguns que eu vou mostrar agora pra vocês. Vieram em duas caixas. Nesse primeiro lote, vieram alguns Blu-rays, alguns boxes, direto das Americanas, no caso. Festa POC 10 anos, pessoal. Por apenas R$8,50. Valeu a pena, é bem divertido o DVD. Esse aqui é um documentário sobre aquele cara que atravessou as torres gêmeas. Aquele francês, que foi retratado no filme A Travessia. Esse é o documentário. R$8,50. Essa coletânea de trilhas sonoras de filmes tem os videoclipes. E também saiu por R$8,50. Essa primeira parte, Todo Mundo Odeia o Cris, eu consegui por R$9,90. O preço era R$29,90. Esse do Cilada, pessoal, saiu por R$4,90. É o volume 4. Só tinha esse. Doutor Sono, como vocês podem ter visto, eu peguei por R$35,00 o Blu-ray. Tá valendo, né? Um grande desconto, mas valeu a pena. Esse box do Zorro saiu apenas R$20,00 e são 3 DVDs. O Sorriso do Lagarto saiu por apenas R$9,90. Esse da coleção IMAX saiu por R$2,90 e são 3 DVDs. Kung Fu Panda saiu por R$9,90 e a versão 3D e a versão padrão também. Esse saiu por R$9,90, que também tem as duas versões. Esse de Machado de Assis saiu por R$4,99, os R$5,00. A mesma coisa esse filme nacional, que eu nem sei se é bom, mas por esse preço. A mesma coisa de TED, também por R$4,99. Marley e eu também saiu por R$4,99. Eu tinha o DVD, agora eu vou substituir. Esse eu também tinha em DVD, agora eu vou substituir por R$4,99. E finalizando, Traços da Morte 5, que chegou no dia seguinte a essa primeira caixa. E eu quero saber se você conseguiu alguma coisa nas americanas, ou em outra loja virtual, ou em alguma loja física. Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com os amigos. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita, que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho